Na série Por Aí em Sampa do blog Cidadãos do Mundo, vamos conhecer dois artesãos tradicionais do interior paulista que já somam décadas de talento e criatividade em atividades cada vez mais raras no país. Eles são as personagens de destaque de hoje. Na série Por Aí em Sampa, são exemplos da importância da cultura popular regional, que participaram do evento Revelando São Paulo, no Parque da Água Branca, no dia 24 de julho de 2022. O cearense Chico Santeiro, radicado em Votorantim, São Paulo, cria belíssimos trabalhos de arte sacra com entalhes em madeira e restauração há quatro décadas. E a tecelã paulista Eliane Ferreira de Souza trabalha com a arte do tear há 30 anos. Ela é de Pedra Bela, São Paulo. Eu comecei a trabalhar, eu já tinha 40 anos de idade quando eu comecei na cultura, só que eu já entendi muito bem na cultura. E por grande necessidade a gente entrou na lei do trabalho. E até hoje eu estou aqui, faz 40 anos que eu sou artista e oito países já trabalhando. Eu sou autor de indústrias, mil e trezentas peças em todo o país brasileiro e oito países fora do Brasil. E faz 21 anos que eu participo do Revelando São Paulo. 48 anos que eu moro em Votorantim e faz 40 anos que eu sou artista lá mesmo em Votorantim. A principal motivação para o senhor fazer suas peças e a questão ambiental também é importante? O senhor se fornece para a gente. Quando a gente está procurando a madeira, a gente procura eles, adquirem a madeira e façam para a gente. Em primeiro lugar, eu não importo a árvore. A gente pega madeiras já caídas, madeiras que já não tem grande utilidade da mata, né? E para a gente ela tem grande utilidade. Então, a gente não destrói a natureza. A gente sempre está ao lado dela, né? Porque tudo que a gente faz é a benefício da própria natureza. O trabalho da peça é o seguinte, porque a gente tem muita habilidade e capacidade, paciência, amor pelo trabalho. Porque nem todo mundo hoje em dia dá valor ao trabalho da gente, mas a gente tem o valor da gente. A gente não se preocupa muito com o trabalho também. Quem é artista, quem é artista, ele sabe o que faz, né? O Votorantim é uma coisa que é da minha origem, né? Porque eu sou religioso, católico e depois outro. Eu queria muito saber, quando eu era coluído à igreja, eu queria muito saber a origem das imagens da igreja. Eu não cortei a imagem, o que era na frente, quem fazia. Então, eu escolhi essa linha de trabalho. Então, eu comprei tudo isso. Tá, muito obrigada, então. Eu agradeço. Eu sou a Eliane Ferreira de Sousa, cresci lá há trinta e poucos anos. Eu descobri essa técnica de uma maneira bem mágica. Eu desejava algo que me desce com as mãos e para sair do sistema, justamente. Conheci uma querida amiga na cidade que eu morava que fazia essa arte. É paixão, a primeira vez, assim, ela me ensinou. No dia seguinte, eu já estava na casa dela aprendendo. No mês seguinte, eu já tinha comprado meu filho, que é a fila. E fui desenvolvendo, aprendendo, praticando cada vez mais. Depois de me aperfeiçoar na tecelagem de pedais, Eu precisava, senhora, criar, que eu pudesse levar para demonstração com essa técnica de pedais. E até então, eu só crescia do trágico mesmo. Eu entendi isso. Aí, com a ajuda de partenheiro, eu enjeitei essa minha cordura. Na verdade, eu meninizei o trágico, que não existe para fazer esse padrão, que são, mas que também é maior. Aí, eu fiz essa minha vida que deu super certo, que eu posso levar. Muito obrigada.